Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos a mais uma canção Sofia Vitória e Luiz Figueiredo, o cotidiano se inscreve A CIDADE NO BRASIL Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão Seis da tarde como era de se esperar, ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura e der no amor E me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavô Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão Mal a boca de chefe Vamos mudando Vamos mudando Amém. Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavo Ufa! Bom, gente, é o seguinte Eu não sou conservadora A ponto de dizer que uma música não pode ser alterada Que não pode ter versões Muito pelo contrário Eu sou uma pessoa que adora ouvir versões de uma música Às vezes eu gosto mais da versão do que da original É bem comum eu gostar mais de uma versão aleatória do que da original Mas esta música, desde o início, me incomodou esse Não sei se é porque eu estou com fone Eu queria parar na metade Já tinha assistido um vídeo da Sofia Vitória Maravilhosa Voz incrível Amei o outro vídeo dela Mas este, confesso que eu estava agoniada pra terminar logo Não por causa da voz dela Mas por causa dessa versão que fizeram Desse arranjo que fizeram Eu não gostei, gente Achei bem entediante, bem chatinho O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo